E aí pessoal, eu sou Gesserc, muito bem-vindos a mais um vídeo. Bom, nesse vídeo eu decidi ajudar você que está tendo problema, que ao colocar o CPF e a senha não aparece o quadradinho do código QR, tá? Não abre ou não aparece pra você. Vamos resolver isso? Vamos nessa? Bom pessoal, o processo é bem simples, tá? Aqui já na página de login, tanto no seu celular como no seu computador, você vai adicionar o seu CPF, coloca aí a sua senha e aparece isso aqui pra você, certo? E não aparece o código QR. O que você vai fazer? Clique em Cancelar, depois pressione a opção Preciso de Ajuda, role a página e depois escolha a opção que você perdeu o celular e precisa do código QR. Vai aparecer dois links pra você, você vai pressionar o primeiro link, vai inserir o seu CPF novamente, coloque a senha, a senha do caixa tem e depois você vai pressionar para prosseguir nesse pop-up que apareceu, certo? Irá excluir aí o usuário, irá remover o OTP. Feito isso pessoal, o que você vai fazer agora? Vai voltar na página de login, vai inserir o seu CPF novamente, coloque a senha e prontinho, no autenticador mobile apareceu o código QR para você escanear e ter acesso aí à sua conta, para você poder editar, mudar o e-mail, mudar o celular, caso apareça a opção, e também mudar a senha, ok? Então é isso, resolvi aí o seu problema. Qualquer dúvida, deixe aqui abaixo nos comentários ou reveja o vídeo com mais calma, caso você não esteja inscrito, inscreva-se para ficar por dentro de tudo que eu posso estar aqui, inclusive das novidades do auxílio emergencial e sobre o Caixa Tem, o aplicativo da Caixa. não esqueça de deixar seu like, compartilhar, até o próximo vídeo então, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho